O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor, Jesus entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã que se assentou aos pés do mestre para ouvi-lo falar. Marta, preocupada com a casa, disse a Jesus, Senhor, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a trabalhar? Dize a ela que me ajude. O Senhor respondeu, Marta, Marta, muito te inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será negada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui eu não quero fazer, dizer que Marta foi melhor que Maria ou Maria foi melhor que Marta. Na vida nós precisamos ser Marta e Maria, trabalhar e rezar. O problema é que nós hoje vivemos um ativismo muito grande. Trabalhamos muito para quê? Corremos para quê? Para depois deixar para os filhos? A vida inteira trabalhando para depois ter um derrame, um infarto e de repente tudo que você conquistou acabou. O equilíbrio. E não digo isso para vocês, eu digo isso para nós. Meus irmãos, preocupação nós sempre teremos. Mas lembremos o que nos ensina Santa Teresa. Nada te perturbe. Nada te amedronte. Nada. Só Deus basta. Só Deus basta. Não estou dizendo que é fingir que os problemas não existem. Enfrentá-los, mas pedir, Senhor, serenidade. O que eu posso resolver, resolverei. O que não posso, eu entrego, Senhor. Maria escolheu a melhor par e não lhe será tirada. Senhor, que eu também possa, às vezes e com muita frequência, me sentar aos teus pés e ouvir, aprender. Dá-lhe, Senhor, a serenidade que necessitamos, a força e o vigor de Marta, mas a serenidade de Maria. Senhor, que não cruzemos os nossos braços, mas que saibamos também recliná-lo em oração. Tudo passa. Quem tem paciência, serenidade, tudo alcança. Senhor Deus, é terça-feira e nesse momento queremos rezar pelos doentes. E se você está perto de uma pessoa enferma, imponha as mãos. Senhor Deus, abençoai os doentes dos hospitais. Abençoai os doentes das enfermarias, dos leitos, das casas. Dá-lhe saúde aos doentes e aos cuidadores, paciência. Abençoai os remédios, as roupas dos enfermos e a água pela efusão do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que a bênção de Deus, pelos méritos das Santas Chagas, recaia sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. O que é 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 o que